Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Psicologia da Educação, neste quarto período do curso de Licenciatura em Informática. Sou formado em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e mestre em Psicologia Institucional, também pela UFES. Tenho 11 anos de profissão, atuando nas seguintes áreas, atendimento clínico com crianças, adolescentes e familiares, direitos humanos, atendimento a vítimas de violência e psicologia educacional e escolar. Atualmente, sou psicólogo efetivo do IFES Campos Cachoeiro de Itapemirim, onde trabalho na assistência estudantil. Também sou professor do curso de Graduação em Psicologia da Faculdade Multivics Cachoeiro. Nessa nossa disciplina, você conhecerá a psicologia da educação e suas principais teorias. Verá o que é psicologia científica, diferenciando-a do senso comum. Em seguida, fará um passeio pelas principais teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. Por fim, discutirá sobre a criança e o adolescente no contexto escolar e os principais distúrbios de aprendizagem. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o fascículo que está disponível online para você. Para ajudá-lo a se aprofundar no tema, você poderá buscar os livros da bibliografia obrigatória da Ementa, que está no mapa de atividades. Em especial, o livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia de Boque, Furtado e Teixeira. As avaliações serão realizadas ao longo de todo o percurso formativo, para que você possa atualizar e fixar os conhecimentos adquiridos durante toda a disciplina. Serão trabalhos escritos para serem enviados via arquivo único, discussões em fórum e provas conforme a programação da semana. Não se esqueça que cada etapa deve ser feita num prazo certo, evitando assim que se comprometa em seu processo formativo. Os prazos estão indicados na sala virtual, especificados para cada semana de aula. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a você!